Salve rapaziada do vídeo de piloto, mano, como é que vocês estão? Fala comigo, velho, fala comigo, fala comigo que eu tô aqui, fala, 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 mano, vamos lá, antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir pra todos vocês já deixar o like aqui, mano, não custa nada, deixar o like, só clicar é de graça, não dá nada, mas principalmente, além de se inscrever também, ativar o sininho da notificação, mano, pra os vídeos que estão chegando pra todos vocês aí, porque se vocês não sabem, eu posto 3 vídeos por dia, mano, é pesadaço mesmo, é difícil, mas mesmo assim a gente faz isso por vocês, e o canal tá crescendo muito, e pô, desde já agradeço a todos vocês que fazem parte do vídeo de piloto, e é nosso que tá. Como vocês podem ver aqui no vídeo, é mais um vídeo sobre a Honda 450 2021, desta vez, gostaria de agradecer aos meus amigos da Moto e Cia, isso, Moto e Cia, mano, que disponibilizaram todas as informações e os vídeos pra gente, tudo sobre essa moto, incrível, mano, saiba como que ela chega na loja, como que ela chega na caixa, como que eles montam e ativam a moto, enfim, mais uns detalhes que ele gravou pra gente, mandou em primeira mão, né, mano, em primeira mão, lembrando que nós não somos um canal informativo, nós somos um canal de motocross, de zoeira, never ends, never ends, se você quer um vídeo mais informativo e top dos top dos cabreiros mesmo, entra no canal do meu irmão Leandro Silva, que eu vou deixar aqui na descrição, e, mano, fortalece ele lá que ele tá chegando a 50k, mano, o cara tá brabo, tio, eu lembro quando eu comecei o canal, ele tava com uns 20 e poucos mil, já tá beirando 50k, meu, o cara tá brabo, o cara tá foda mesmo nos vídeos, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada, Moto e Cia, lá de São José, Santa Catarina, se você precisa de motos zeros, ele ainda tem duas 250R, uma 250RX, obrigado, viu cachorro, tudo que eu precisava era que você latisse no meio do vídeo, cala a boca, enfim, chegue no like, curta o vídeo e veja como é a chegada de uma moto zero, um vídeo aí mostrando toda a linha 2021, CRF 450R, CRF 250R e CRF 250RX, infelizmente todas as 450 que nós tínhamos já foram vendidas, as quatro, aqui tem uma ainda pra um cliente do Mato Grosso que vai pegar a moto, e também nós vamos mostrar uma que o cliente vai levar na caixa que está ali fora, as outras duas motos lá também já foram vendidas, exceto a KTM que é de uso pessoal, então se o pessoal quando tiver interesse, ainda temos 250R e RX, a pronta entrega é já 2021, valeu galera! aí pessoal, está aí a outra moto que vamos entregar agora à tarde, com o piloto gaúcho, aí mudanças básicas no CRF 450R, a moto mudou toda né, desde chassi, ECU de eletrônica, a embreagem totalmente hidráulica, até se chegar aqui próximo aqui dá pra ver, aqui os comandos também mudaram, embreagem hidráulica, essa está desmontada na caixa porque o cliente vai levar, preferiu levar na caixa né, a bateria já está em ativação, a moto realmente ficou linda, nós aqui da moto e companhia, fizemos todo esse trabalho todo ano, porque vendemos bastante moto Honda, multimarcas na realidade, mas Honda a gente tem um compromisso aqui com as concessionárias, está aí a moto agora com escapamento single né, também temos acessórios, escapamentos, para essa moto e tudo, infelizmente veio muito poucas para o Brasil, todas as quatro que disponibilizamos dessas 450 já foram vendidas todas essa semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri